Música Louco, muito louco A essa altura a gente se encontrar Não é de ontem, nem que fosse como fomos Não podemos mais Pouco, muito pouco, tantos planos Tudo certo e azul Não, não demos conta Das trilhas que nos transformaram Os caminhos Não sabemos mais do que já fomos Há mais de milianos Solto, tudo solto Se fosse outro, iria se entregar Daqui me vou, bem como sou Um passo e papo, revoltar Não dá, não tem muito espanto É, portanto, aquilo que conduz Logo se ficamos as tintas de sempre apagando sorrisos Não sabemos mais do que estamos todos sozinhos Não sabemos de nada Não faz sentido estar em ordem Às vezes longe no horizonte Dizem-me como for Até não poder mais Todas as ondas que eu vivi Todas as formas de pensar Dizem-me como eu vou Até não poder mais Caminhar Alô, com tudo solto Se fosse outro, iria se entregar Daqui me vou, bem como sou Um passo e papo, revoltar Não dá, não tem muito espanto É, portanto, aquilo que conduz Logo se ficamos as tintas de sempre apagando sorrisos Não sabemos mais do que estamos todos sozinhos Não sabemos mais do que estamos as tintas de sempre apagando sorrisos Não sabemos de nada Não faz sentido estar em ordem Às vezes longe no horizonte Dizem-me como for Até não poder mais Todas as ondas que eu vivi Todas as formas de pensar Dizem-me como eu vou Até não poder mais caminhar Fazer tudo que me escapa aos olhos Às vezes doces mais que o normal Aquilo que nos falta agora Nos alimentou por dias Nem tudo escapa agora Nem tudo Todas as ondas que eu vivi Todas as formas de pensar Dizem-me como eu vou Até não poder mais caminhar Até não poder mais caminhar